Vem, vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta Nossa amiga, não te conto, sabe o que L. Tom Vick? Caralho, ele é brabo Aqui na Novo Oló De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tentando, metando monopólio, por dono do petróleo Tentando monopólio, por dono do petróleo Nossa albinha fica de quatro, mulher tu vem preparada Nossa albinha fica de quatro, mulher tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catucada Vai fazer na posição, vai tomar só catucar É poque, 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 poque na prepa das cavala Para tudo na Nova Holanda que elas vão ficar de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta De quatro, de quatro, de quatro Sabe o veto Vicky? Caralho, ele é bravo Aqui na Nova Holanda De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Cê tá no monopólio, por dono do petróleo Cê tá no monopólio, por dono do petróleo Na cabinha fica de quarto, mulher tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catucada É poque, 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 poque na pepe pra das cavala É poque, poque, poque na pepe pra das cavala É poque, poque, poque na pepe pra das cavala É poque, poque, poque na pepe pra das cavala É poque, poque, poque na pepe pra das cavala